Legenda Adriana Zanotto 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 Vocês são todos os quebrados. Você vai para a casa, se vai para o tempo. Continua. Eu vou me fazer um bom prazer. Eu vou me ajudar. Vou me ajudar. Eu vou me ajudar. O que eu tenho, E o que é isso que você quer dizer, o que é isso que você quer dizer. Eu vou fazer uma olhada. Como você quer dizer? Vão chen, você está em torno. O que você quer dizer? 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 Ah Ah Jig ten Vox, longa Ia Ia Aelho Ia 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 A Damn, para vocês, ele teve que o nome de Pai Gia que a exigida, ele já tinha o casamento de Pai Gia. Um bom dia, ele foi seu filho. Eu não me lembro de uma cifra. A mulher é de um filho. Quem gosta de ser mãe? Você pode me dar uma volta. Se eu não vai. Eu não vou ficar com você. Eu creio que você pode ir para você. Você... E aí Língu, eu te digo que seja você que vai ter passado o churrus mas o churrus o churrus sempre é meu filho É isso? Vou fazer isso. Você deixa eu te dar uma vez! Você deixa eu ver! Você deixa eu ver! Não há nada. Vocês estão fazendo o que? Não sei o que eu tenho. Não há nada. O que você ainda está em seguida? Não há nada. Não! Eu soube já queira! Essa coisa é o único que eu tenho. Vocês não vão perder! Veja bem! O que é o que é? Por que você está fazendo isso? Não é isso? Você tem um homem que se torne. Você tem um homem que se torne. Você não pode me derrubar? Você acha que você vai derrubar? Você tem um homem de um homem que se torne. Você tem um homem de um homem que se torne. Não há mais tempo. O que você está fazendo? Você é um homem de um homem. Você vai ter um crime de um homem. Eu tenho que saber o que você tem. Você deve saber o que você está fazendo. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto